Tudo na vida passa, tudo no mundo cresce Nada é igual ao nada, não Tudo que sobe e desce, tudo que vem tem volta Nada que vive, vive em vão Nem dor do dia é festa, nem dor do choro é triste Nenhuma dor sempre será Ei, ei, bandeira pouca é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, bandeira pouca é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Tudo na vida passa, tudo no mundo cresce Nada é igual a nada, não Tudo que sobe e desce, tudo que vem tem volta Nada que vive, vive em vão Nem dor do dia é festa, nem dor do choro é triste Nenhuma dor sempre será Ei, ei, bandeira pouca é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, bandeira pouca é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei Ei, ei, bandeira pouca é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, bandeira pouca é bobagem 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 Música Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Bavados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Bavados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Há dias naquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a terra à noite Sempre a primeira Posta do interior Há dias naquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a terra à noite Sempre a primeira Posta do interior Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da caline Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Há dias naquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a terra à noite Sempre a primeira Posta do interior Há dias naquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a terra à noite Sempre a primeira Posta do interior Quando eu te vejo Fico bobo e rola um romance sobrenatural A gente se completa de um jeito, é tudo lindo, tão especial Sei que te gosto tanto, te quero tanto Não posso mais negar Seu beijo me arrepia, deixa tonto, louco, tu e saio do chão A química é tão forte, é perfeita e balança o meu coração Sei que te gosto tanto, te quero tanto Não posso mais negar Te espero hoje a noite no mesmo lugar Não tô me aguentando, eu preciso falar Que eu te amo tanto Por mais mil vidas eu quero te amar Lara 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 Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é vara Lara 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 Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é vara O seu beijo me arrepia, deixa tonto, eu flutuo e saio do chão A química é tão forte, é perfeita e balança o meu coração Sei que te gosto tanto, sei que te gosto tanto Sei que te gosto tanto, te quero tanto Não posso mais negar Te espero hoje a noite no mesmo lugar Não tô me aguentando, eu preciso falar E eu te amo tanto E eu te amo tanto, por mais mil vidas eu quero te amar Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é vara Lara 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 Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é vara Lara 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 Eu te amo e todo mundo vê que o nosso amor é vara Lara 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 A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem lhe ver E quem eu amo vem lhe ver